Ai ai meu Deus, não dá certo velho, mano, joga pra longe aí fi, é que cê tá, deixa eu tentar, eita pega, cê tá, olha isso mano, cê me jogou pra longe fi, eu vou botar meu carro lá em cima, esquece tio, ah mano E ai manos, tranquilo, eu sou o GK, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, de Brick Rigs, novamente no modo multiplayer com o meu parceiraço aí, de longa data, o Machine Plays, o Machine Plays, cadê o Machine Plays? Aí fi, ó, ô tio, cadeira demorou pra sair de lá de trás fi, isso é louco que aconteceu mano, ah, cê machucou a perna no último vídeo né mano, é fi, eu quase me quebrei todo no último vídeo lá Certeza, parça, pra quem não sabe aí, no último vídeo o Machine caiu de uma ponte aí, que sei lá mano, devia ter uns mil metros de altura, tá ligado? Pra quem não assistiu esse vídeo aí, estará no cardzinho no final, beleza? E rapaziada, eu tô aqui com uma cadeira de rodas também, porque como o Machine Plays aí tá com a perna machucada, eu vou acompanhar ele na cadeira né mano, porque senão ó, vamos tirar um racha aí Machina, eu vou a pé, você vai de cadeira, vai Ó rapaziada, ó, o cara fica pra trás mano, ó, então pra andar mais ou menos igual eu vou ir de cadeira de rodas junto com ele, tá ligado? Manos, solta o dedão no like, se você não é inscrito, se inscreva e vambora Dando uma cadeira toda ruim Cê é louco, Machina, eu preciso contar uma coisa pra você parça, eu roubei a perna do saci pererê pra você tiozão Hum, certeza Mano, já que você não pode andar mano, por enquanto né, que daqui a pouco eu vou dar um jeito na sua perna Eu arranjei um jeito aí da gente poder aproveitar, tá ligado? Com você desse jeito, tá ligado? Pistinha aqui de corrida, ó, entra aí parça Vou entrar já, Marcio Certeza mano, ae tiozão, vai do lado aí Eita, já tem, mano, será que, peraí, vamos começar daqui pra frente, ó Eita, tá enguiçado aí, vamos começar daqui pra... Eita, pega Peraí, deixa eu dar rei na cadeira, filho Deixa eu dar rei É, tem um buraco ali, filho É, então, por isso que é melhor... Eita, mano, deixa eu teleportar isso aqui, aí Aí, cola aí Fica do lado, hein Não cabe Pelo amor de Deus, essa cadeira aqui tá difícil, mano Não cabe, filho, começa a deslizar Deixa eu ver aqui Vou colocar bem no cantinho Olha isso, isso, isso Nossa Eu vou tentar colocar aqui do seu lado O que é isso? Eita, pega Olha isso, isso, isso Nossa, mano Ah, caramba Olha isso, imagina O negócio tá indo de lado, filho Teleporta aqui do lado, ó, aqui do lado, vai É o que eu tô tentando fazer, filho Ah, pode ser um pouco pra frente aí, não tem problema não, mano Mas eu tô deslizando, filho Eu vou dar uma vantagem pra você aí Você tá deslizando? É, eu não sei porquê, filho Aí, é por causa que você fica muito perto da parede, mano Essa parede aqui tá zoada Olha isso, isso, isso Olha aí Tá bom, dá essa cadeira de roda pra mim aí Vambora, vão assim mesmo Não, pega a outra lá Sua outra quebrada, mano Eu vou arrumar ela Vai pra outra lá Vai pulando, mano Por causa da sua perna Aí O cara foi pulando uma perna só ali, ó No pique do saci Bora, machina Restaura, restaura ela Restaura Aí Eu fiz isso Eita, pega Vou ter que ganhar essa coisa Eita, mano Valeu Vai, vai Pode começar então Vai, tio O negócio tá deslizando Ô, filha da mãe Pior que não dá pra passar, mano Quem sai na frente ganha aqui Restaura essa cadeira aí, mano Ih, agora foi Engrenou a cadeira dele Tô alcançando, hein Eita, pega, mano Sai da frente, filho Tô tentando, filho Meu Deus do céu, mano Uma lombada aqui, ó Ai, meu Deus O cara é o Valeu O Chico Boca de Chaxim, mano Ah, mano Olha a distância que você catou já, velho É o Gambarro Boca de Sapo, filho Tá louco Gambarro Boca de Sapo, certeza Mano, você deixou boa coisa aqui atrás, mano Tá cheio de buraco aqui Ai Não Certeza, mano Teleportei ali Lagou meu jogo, Machin, você viu? Você é louco, o negócio cai Eita Ah, mano Ih, sai Ah, eu não consigo passar Sai, mano Caiu o motor da sua bicicleta aí, mano Meu Deus do céu Era minha chance de passar, mano O cara ficou com esse motor na frente aí Eita 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 Ô, Machin, você quebrou a pista, mano Ah, mano Ô, Chico Não dá, rapaziada Quando é dois ladrão numa corrida só, tá ligado? Aí, ó Os cara é muito ladrão, mano Ah, olha isso, mano Olha o que eu fiz aqui Eu capotei ali Ah Certeza, ganhei, tio Certeza Segue eu, Machin, segue eu Vambora, filho Vambora, tio Cara, o Chico boca de serpente, mano Daqui a pouco a gente vai montar esses carros aqui, mano Se liga, ó Ford Focus, mano É automático isso aí, filho? É, tio Até o porta-malo abriu, ó É Vou dar um cavalo de pau com a minha cadeirinha aqui, filho Você vai ver, ó Ó Ih, sobe Meu Deus A gente vai ter que ir no outro menorzinho aqui, ó Segue eu Ó a arrancada, filho Ó a arrancada da cadeira É, essa cadeira aí tá dando mais do que essa aqui, né? Não tá não, tio Eu tô trocando as marchas, mano Enquanto você troca a marcha, melhor, ó Sobe no embalo Sobe no embalo Ai, ai, meu Deus Não dá certo, velho Ah, ia darinho Ah, mano, eu vou ter que jogar a cadeira lá dentro, mano Fui triturado aqui, mano Ai, eu tô preso Eu tô preso aqui, mano Certeza, mano Aí, passei Eita Fiquei preso lá dentro Aí, desce aí, desce aí da cadeira Ah, eu tô carregando você Cadê? Machine, Machine, faz o seguinte Desce, desce Senta aqui na sua cadeira aí Essa daqui Aí Não dá pra te carregar, mano Nossa, tá na... Eita, pega Nossa, tem como te arremessar, mano Joga pra longe aí, fi É que você tá... Deixa eu tentar Eita, pega Você tá... Olha isso, mano Você me jogou pra longe, fi Desce aí, desce aí, ó A gente vai nesse trem aqui, ó Cadê o boca de jaxim? Não é o boca de salada, cê é louco Cê é louco, fi Faz os dedos assim, mano, faz Vambora Você quer ir como condutor ou... Como é que é? Ah, sabe Mano, eu tive uma ideia, ó Sobe aqui Ah, valeu Sobe aqui Não, não, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, Machine Não, tio, sobe aqui, mano Aí, fi, já foi Certeza, mano Ih, soltou o negócio atrás Eu soltei, eu soltei, mano Certeza Eita, pega Eu não vou sair daqui Ih, sai Tô vivo Eita, pela O bagulho vindo aqui atrás Que engraçado, mano Olha isso Impressa aí Deixa eu ir como condutor aqui Fala o seguinte, mano Ó, sobe em cima do trem Sobe Sobe aí, boca de chachinho Não, boca de salada Vambora Vem, Nolinho, sobe aí Ó, o negócio é o seguinte Cadê? Cadê o restante dos motores aqui? Não sei, fi Tem que ir como condutor, mano Não tem jeito Eita, pega Soltar essa parada Pra ver se dá certo É que o negócio aqui atrás Fica doido, ó Certeza, mano Esquece isso daqui, mano Vamos fazer o seguinte, mano Vamos catar o Ford Focus lá Tô indo pra lá Vou te crer, então Boca de caçapa Vambora Boca de caçapa Dá olhinho E aí, dá olhinho Vambora, Okidão E aí, Okidão Okidão Nossa ideia Nossa ideia Vambora Dá o cavalinho de pau aqui, ó Ó Nossa, fi O negócio é esse negócio aqui, ó Vamos ver Certo É louco, rapaz, ó Ó Se liga no porta-malas, ó Vamos lá, machine Vai um pouquinho atrás Vai um pouquinho atrás, ó Ou na frente, mano Rampa naquela ali maior, ó Tá vendo essa maior zona aqui? Sim, vambora Até a tarimbona acelerar, fi É, fi A tarimbona, mano É que tem que trocar a marcha, mano Usa o shift aí Que vai mais rápido, fi Trocando já Vamos ver Nossa Eita Nossa Eita Eita Ah, fiquei inteira aqui em cima, fi Eu acho que deu alguma coisa errada aí, parça Cola aí, cola aí Mano Fiquei inteira aqui em cima Aqui embaixo, ó Aqui é a sua direita Tem um esquema, mano Você tá vendo que tem essa rampa amarela aqui E os cataventos ali atrás? Sim Se a gente vier no pau, mano Aqui, tá ligado? No queijo, parça Dá pra bater nos cataventos lá, mano Então vamos, fi Eita Fiquei Eita Quebrou a roda As duas Não fui eu não, mano Imagina Certeza Imagina se fosse, né? O cara é o Billy Varejão, tio Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Deixa eu ver se meu carro cabe aqui nesse looping aqui, mano Aí Ah, a roda cai, mano Certeza não cabe Aí Vai, filho Vai Não cabe Quem disse? Oh, meu Deus Ah, a roda cai Bora, Adolin Bora Tô tentando Ah, mano Quer saber, velho A moral, mano Deixa eu resolver esse esquema aqui Pronto Eu vou botar meu carro lá em cima Esquece, tio Ah, mano É, realmente Você botou o carro lá em cima, né? Olha que ideia Ó, eu fiz o looping aqui, mano Certeza, tio Certeza Certeza Mas, Chirinho, vamos agora, ó Pegar toda a distância aqui, ó E acelerar lá no... Nossa, cadê minha roda, mano? Ai, oita Vai, daqui tá bom Daqui tá bom, vai Bora aí Filhinho, faz filhinho Não, vai lá da lado mesmo Vambora, fi Você é louco, tio Rampa lá em direção ao catavento, ó Ei, vai dar ruim, quer ver? O cara não consegue nem controlar o carro, mano Quinto, você tá a quantos por hora? Eu tô a 120, mano Eu tô a 130 O carro é muito fraco Nossa Ele é muito fraco Não chegou A gente vai ter que arranjar outro carro, mano É, esse aqui é muito fraco Ah, mano Eu vou dispensar esse carro Vou tacar ele aqui dentro, ó Ah, valeu Nossa Nossa Ai, eu tô rodando que nem um louco aqui, velho Ai O que tá acontecendo comigo, senhor? Ai, ó Ai, eu tô rodando que nem um louco aqui, mano Que isso? Ai, meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, velho O jeito que eu vou dar, rapaziada Caraca, mano Mano Já escuta Eu vou pegar o novo... O que que você fez, velho? Tá aqui o carro nos negócios vermelhos ali Sai fora, mano Eu vou pegar um carro da hora lá pra nós Pra nós rampar E aí, fi Esses hot-hot aqui, mano Rupi, roni, oni, 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 oni Eita, não para, fi É, tio Já vai indo aí, já Mano, não, pera aí, pera aí Para aqui, para aqui, para aqui Tem um esquema pra gente não se perder, mano Ah, pera aí Eu vou largar na frente, ó Aí a gente nunca vai se perder desse jeito, mano Bora, vai, acelera, acelera Certeza, mano Segue eu Aí Nossa Nossa, mano Nossa, foi demais Passou muito alto, velho Eita, prela Eu acho que a gente tem que ir num 150 ali, nós Foi a 200, mano Tá ligado? Eita Vamos voltar lá, mano E vamos pegar uns 150 por hora, velho Que nós passou acima do que era o negócio ali Saca, mano Bele Falei, fi Esse carro é bom, mano Você não tava confiando Ah, mas vamos botar o cabo aí, fi Pode crer Vamos botar o cabo Vamos achar um pouquinho mais longe Engata na frente, fi Aí Bora, varejão Bora Bora Tô em cabeça de fronha Certo, louco Certeza, tio 130 Vou tirar o pé um pouquinho 150 Eita 140 150 Meu Deus do céu Eita Vou bater, vou bater, vou bater, vou bater Nossa Ah, eu não bati, fi Já fiquei nos bagulho vermelho ali, já Mano do céu Eu bati, velho Caraca Mas, Chine, faz o seguinte Eu vou em cima do seu carro, mano Eita, foi mal, mano Eita Foi sem querer, mano Tem um negócio do teu outro carro Ficou ali na frente, ó Vou desengatar Pronto Vai lá Eita Eu não posso me mexer, mano Fica parado aí Dá uma volta aí Que eu vou subir no seu carro de novo Aí Eita Pega Não dá Dá sim É que eu não Eu fiquei me mexendo Fica parado, caralho Aí Calma aí Deixa eu ficar subindo Fica aí, tio Pera aí, fi Eu tô muito perto Não, o Billy varerou Não para, mano Vai Eu confio, hein Não vai dar, filho Vai Quanto você tá? 120 só Ah, tinha que ser 150 Eu falei pra você, mano Aí, filho Certeza, mano Bora Bora Pega mais velô Lá atrás Só emoção Machines 150 km por hora, mano Chegou a 150 Você tira o pé Quanto você tá? Ah Que isso, mano Fala o seguinte, mano Eu só vou ficar olhando lá de cima, mano Certeza, então Em cima do catavento Eu vou ficar só olhando aqui Porque tá feia a coisa, mano Cadê o C, Machines? Chegando Rampou Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Nossa Nossa, mano Nossa Eu fui pra debaixo da terra Acertou o C Acertou, hein Cheio Caraca, moleque Vou pular aqui do catavento Pra ver o que acontece Nossa Certeza Não acontece nada bom, mano Mas, Chine Eu tô vazando, parça Valeu, filho É nóis, tiozão Falou Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.